E aí gente, estamos aqui para gravar um jogo, é o Roblox, tem diversos jogos nessa plataforma incrível, jogos de carro, jogos com super-heróis, jogos de moda, de pets, vários jogos legais que você pode jogar com seus amigos, adicionar eles e se divertir. Nós vamos montar um desses jogos que as crianças do projeto aqui gostam muito, que é o Fashion Famous. É um jogo de moda, onde tem um estilo e você pode votar, e o mais bem votado ganha competição. Então nós vamos mostrar para vocês, conferem aí o nosso vídeo. Eu e o Igor vamos estar jogando na sala, e vê aí, na sua opinião, um copie ficou mais estiloso. Vamos lá? Vamos começar então, bora lá. Pessoal, estamos aqui numa sala, é a sala onde a gente aguarda, aqui tem um placar, certo? Mostrando os jogadores do mundo inteiro, os mais tops, né? E também os jogadores dentro da sala, olha lá, os top players do server, que nós estamos numa sala com os jogadores, e os top players global, que é os top 25, a galera que mais tem pontuação no mundo inteiro. Fica mostrando sempre nesse rolo aqui. Começamos o jogo. Temos lá, são exatamente 240 segundos para a gente escolher nossas roupas. Bem, eu vou nessa lojinha azul aqui, que é a lojinha onde tem as roupas masculinas, vamos começar com as roupas, depois vamos para os acessórios. Vamos ver o que a gente vai se vestir aqui. Gostei desse terno. Vamos ver, a gente fica estiloso. Porra, eu estou estiloso, gostei. Sem demoras, vamos para outro lugar. Gente, o homem é sempre assim, todos homens são assim, será? Indecisos, na hora de escolher coisas? Eu acho que eu gostei do vermelho. Ah lá, tá vendo? Algumas você tem que pagar, só o pessoal que coloca dinheiro no jogo consegue acessar. Eu já vim por aqui, meu Deus, tá acabando o tempo. Lá do outro lado, nós temos o rosinha lá, que é o feminino. E temos aqui essa que tem rosto. Meu rosto combina com a gente, que tá essa linha vermelha. Gostei. Óculos, tá um acessório, talvez. Um fone, fone de ouvido, já que eu tô cheio de espinhas. Que tal? Igual tá dizendo que eu copiei a dele, será? Ah, ele pegou o óculos? Ah, ele pegou o fone igual eu. Vamos escolher outra coisa então, gente. Vai não? Gostaria a sada pretona. Será? Bem, vamos começar agora com o desfile, certo? Esse é o desfile lá em Winter. Em Wonderland. A Terra Maravilhosa. Bem-vindos ao Fashion Film no Show. E lá vai ter o jurado, lá no Cháuzinho para eles. Tá nevando, está frio, vamos lá ver. Temos aí a Rainha da Neve. Ela está pálida, a pobreza precisa de um sol. Ela deve estar morando muito tempo aqui. Eu não consentei ver a roupa dela direito, gente. Eu sou sincero, vou dar dois. Acho que tem tanta cor, né, no jogo para você vestir só de branco, né, gente? Mais uma de branco contra a Rainha da Neve. Eles gostam de branco. Também vou dar dois, hein? Quero ver coisa colorida, coisa... Diferente. O que você está achando, educador Igor? Estou achando bem, não, esse desfile aqui. Não tem nada lá, outra vez. Todos de branco, mas essa pelo menos colocou uma carinha de gato. Tá, está sem o braço. Eu não vi o... Igor deu uma estrela. Agora é eu. Bem, Igor colocou-se na pastorela. Vamos avaliar, vamos ver. Gente, mas ele está com uma tromba, é esse mesmo? Tá meio travando aqui, vou dar quatro, vai. Porque eu sou legal. Porque eu sou muito legal, vou dar quatro, ok? Quer ver coisa diferente. Mas não uma tromba, né, Eric? Quer ver coisa diferente, mas não tão exótica assim também. Vamos lá, mais uma. Simples. Ah, nem colocou calça, gente. Não colocou calça. Não entendi. Uma estrela, muito muito. Muito simples também, né? Vitor Play. Vamos lá, Vitor, nosso participante do projeto. Vamos lá. Cinco. Cinco estrelas para o Vitor, nosso participante do projeto Betel, que está participando conosco. Cinco estrelas, claro, né? Está estiloso. Ah, está caminhado aqui, eu. Tem bom gosto, menino. E o dedicador de Luiz? Poxa, entei logo depois dele. Olha lá, está falando que eu copiei o Vitor. Mas eu estou estiloso. Não, estou estiloso. É isso. Tô bonito, tô bonito. Vem. E chegou o momento do resultado aqui, engrenhou o nosso desfile. E o Cocoluccio ganhou. Gente, não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu perdi. Eu perdi. Eu estava tão bonito, gente. A Vampira da Neve foi em segundo. Eu nem não pode. Vitor em terceiro. Parabéns, Vitor. E eu fiquei em quinto, gente. Por um ponto. Ficava em terceiro, mas está bom. É isso aí, a vida. Né? É isso, gente. É isso aí, valeu. Tchau, aquela curtida. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I don't think that we could work it out.